É bem provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No evangelho de hoje, por exemplo, Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar. Tratar com extremo rigor as regras, cometendo o mesmo erro que os gálatas cometeram, quando quiseram reabilitar entre eles as condutas que Jesus havia condenado. Jesus aboliu o tempo do sacrifício e instituiu o tempo da misericórdia. É nele que estamos. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender a evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia é sentir com o outro, é acolher o miserável, é conduzi-lo ao caminho que desfaz a força da miséria. Mas até quem conduz o miserável é miserável também. A forma mais eficaz que o diabo tem de retirar alguém dos caminhos de Cristo é plantando nele a vaidade religiosa, a hipocrisia que o move, a pretensão de julgar sobre os outros os fardos que nem ele mesmo suporta. Não há conversão sem cura da nossa história. A minha tendência ao moralismo, ao rigorismo, pode ser o resultado da minha incapacidade de lidar com a minha fraqueza. E numa tentativa de sufocar o que não suporta em mim, transformo o outro em vítima dos meus desajustes. A tendência ao laxismo também. São manifestações diferentes de um mesmo problema. O caminho que Jesus nos propõe é o do meio. É o Espírito Santo quem nos conduz por ele. Nele nós somos capazes de entender as exigências da conversão, sim. Conversão exige radicalidade, mas sem torná-las num argumento que nos permite odiar e rejeitar os que Jesus certamente escolheria como seus amigos. Na lógica de muitos puristas, nós só podemos nos aproximar de Deus se estivermos puros e santos. É a mesma coisa que dizer ao doente que ele só pode tomar o remédio depois que estiver curado. O evangelho de hoje é um alerta aos que fragmentam os textos do apóstolo Paulo, desvinculando-os dos evangelhos à nossa inequívoca fonte de interpretação do que Jesus realmente esperou e espera de seus seguidores. Na Sagrada Escritura, você encontra textos que podem justificar os crimes mais absurdos que o ser humano é capaz de cometer. Por isso, para nós cristãos, a referência é sempre Jesus. Todo pregador, por mais santo que nos possa parecer, precisa ser filtrado pelo evangelho. Se o que ele diz contradiz o que Jesus disse, coloque-o sob questionamento. O evangelho de hoje é um alento para os que são rejeitados em nome da cruz. Ao sentar com os considerados indignos de seu tempo, Jesus nos ensina que a santidade não é um privilégio dos santos. É, sobretudo, um convite aos pecadores.